Rolou um passe para o Alexandro, vai para cima da marcação do Marcos Rocha, puxou a perna direita, cruzou a bola para dentro na área, mergulou, Gustavo Gomes, friso, bateu, golaço! Gol, gol, mateus friso! Gol, é do Tom Benci! Pegou o rebote, na saída errada, no corte errado na zaga do Palmeiras, na cabeça da meia, a lua da grangueira, queimou para o gol, mandou no ângulo, o Everton até tocou na bola, mas não o suficiente para evitar o gol do Tom Benci! E aí, Matheus Frizo marca, abre o placar aqui no Allianz Parque, Matheus Frizo, Matheus Frizo, Matheus Frizo, sinistro, Matheus Frizo marca, aos nove minutos e meio passados da primeira etapa! A lateral para a equipe do Palmeiras lá pelo setor direito, o come de ataque, o Palmeiras vai perdendo por 1 a 0, hein? Vai quebrando a banca o Tom Benci por enquanto, Flaco Lopes, vem buscar o jogo pela meia direita, recuou a bola, dá o tapa atrás da direita no círculo central para ele, Gustavo Gomes, recepção do domínio, prendeu, largou o passe para Flaco, escapa para a marcação do Bruno Silva, traz a bola até o círculo central, manda o jogo lá para Vanderlei, o passe recupera, Janderson derrubado, o árbitro da sequência na jogada recupera, Vanderlei não tocou, Gabriel Menino bateu direto, golaço, golaço, golaço! GOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gabriel Menino É do Palmeiras É do Verdão Uma pancada de fora da área Lá no ângulo esquerdo do goleiro Os biscoitos e bifinhos que são golajos de qualidade Então já sabe quando for na Pet Shop Ou loja agropecuária Procure pela Magnus Magnus de Sabor A gente entende E vai o Palmeiras Goooooooool Goooooool Goooooool Flaco 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 Lopes É do Palmeiras É do Verdão Joga lá pelo setor esquerdo Ele vai acionado no interior da grande era Lá no canhoto Girou, bateu, cruzado Lá no canto esquerdo do goleiro Pro fundo do goleiro Autorizado Gustavo Gomes na perna direita Preparou, calibrou, pinto, emoção Goooooool Gustavo Gomes É do Palmeiras É do Verdão Ele bateu na costura Pelo alto Lá no canto direito do goleiro Felipe Garcia Que pulou e não achou Que pulou e não achou É gol do Palmeiras No Allianz Parque Gustavo Gomes Faz a festa Do torcedor do Palmeiras No Allianz Parque Em todo o Brasil Gustavo Gomes Gustavo Gomes Gustavo Gomes Sinistro Gustavo Gomes Marca Aos 42 minutos passados Da segunda etapa Agora no Allianz Parque Tem Palmeiras 3 Tompense 1 E o detalhe É só Seu Jacobuti Um pé Um pé Um pé Um pé Terto com a perna Direito Gustavo Gomes Que é um pedaço De mau caminho Como o zagueiro Do Verdão Aliás Para marcar Seu 29º Gol com a camisa Do Palmeiras E o 3º Do Verde Na partida 3 a 1 Para o Palmeiras Gente Do Tompense Gamara Vamos lá Cruzamento Veneroso Para dentro Na área A bola sobrou Dominou Marcelinho Bateu Direto Para o gol Gol Laço Gol Laço Marcelinho É do Tompense Diminui A vantagem Do Verdão Uma injeção Na bola Uma chicotada Lá no ângulo Do goleiro O Everton Que pulou E não achou Marcelinho 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 Sinistro Marcelinho Marca Tompense Diminui A vantagem Do Verdão Agora No Allianz Parque Tem Palmeiras 3 Tompense 2 E o detalhe É Só Seu Jacobuti Alá Pé de Anjo Uma pancada Com a perna direita No ângulo direito Do goleiro Everton Um golaço Para diminuir A vantagem E jogar Para uma vitória Para levar a decisão Para as penalidades No dia 26 E Tombos Diminui A Tombense Para cima do Palmeiras 3 a 2 Verdão Para a Bet7 Qual o seu chute Para a partida CS Bet7 Palmeiras está bem Está muito bem Viu Lançamento Gustavo No goleiro de cabeça Ajeita Pinto Em você Gol Rafaell Navarro Rafaell Navarro Rafaell Navarro É do Palmeiras É do Verdão Cruzamento Veio da esquerda Para ele Gustavo Gomes Subiu Mas que a defesa Ajeitou Para o Navarro Foi Esperto Cerelepe Antecipou A marcação Meteu o pé Na bola E mandou a bola Para o fundo No gol Navarro Navarro Faz a festa Do torcedor do Palmeiras Aqui no Alianz Parque Em todo o Brasil Rafael Navarro Rafael Navarro Rafael Navarro Sinistro Rafael Navarro Marca Aos 50 minutos Passados Na segunda etapa Agora no Alianz Parque Tem Palmeiras 4 Também Se dois E o detalhe É só São Jacobuti E o Bruno Lopes É iluminado Deu assistência Pelo lado esquerdo Um cruzamento Bem amerto Para o Gustavo Gomes Que ajeitou Para o Rafael Navarro Que a Lapebeto De voleio Na bola Colocou no fundo Do guardante Meia altura No canto direito Para marcar Seu segundo gol Com a camisa do Palmeiras Na temporada E na comemoração O goleiro Everton Saiu da sua defesa Para abraçar O atacante palmeirense Palmeiras Marca o quarto 4 a 2 Verdão É